É assim, moçada, mas esse pode preparar no ventre choque Escuta o que eu tô falando, pancadinha que tá trazendo Pra as novinhas preparadas, esse é o novo aquecimento Aquecimento, 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 aquecimento Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca Quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca Quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca Quica louca, desce louca, sobe louca Sete tsunami, pega o trio, motora o trio Empurra, empurra, eu tô em Bós-O-Ró-Aê Mas esse pode preparar no ventre choque Escuta o que eu tô falando, pancadinha que tá trazendo Pra as novinhas preparadas, esse é o novo aquecimento Aquecimento, 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 aquecimento Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca Quica louca, desce louca, senta louca Sobe louca, quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca Quica louca, desce louca, senta louca, sobe louca O meu povo de Monsoró, o bloco macaco brega é assim, vai, vai, vai E vai quicando, vai quicando, vai Vai quica, vai quica, e faz um bom 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 Vai quica, vai quica, vai Fazer um bom, 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 vai quicar, vai, 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 Quica louca, desce louca, cê tá louca Sete o tsunami Bora meu bloco macaco prédio estourar Que porra aí